Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Prolopa. O Prolopa é uma associação das substâncias levodopa e cloridrato de benzerazida. Pode ser encontrada em diversas formas farmacêuticas e cada uma é direcionada a um estágio específico da doença de Parkinson. O comprimido de liberação modificada é indicado para todos os estágios da doença, independentemente da duração ou gravidade. Essa fórmula foi concebida para otimização da duração do efeito do medicamento. Os comprimidos dispersíveis são adequados para pacientes com dificuldades para engolir ou pacientes que necessitem de um início de efeito terapêutico mais rápido. A cápsula de Prolopa é adequada ao tratamento de pacientes que apresentem variações na resposta ao tratamento, devido a variações na quantidade de medicação. Mas como o Prolopa funciona? Bom, os sintomas da doença de Parkinson são decorrentes da falta de dopamina no sistema nervoso central. A dopamina é uma substância que ajuda a comunicação entre as células. O tratamento da doença baseia-se na reposição da dopamina, feita pela administração de Prolopa, que é uma associação de duas substâncias, a levodopa, que é um precursor da dopamina, e o cloridrato de benzerazida, que é uma enzima que tem como função não deixar a levodopa ser transformada em dopamina antes de entrar no sistema nervoso central, reduzindo os efeitos colaterais da levodopa. Assim, ao administrar Prolopa, administramos um precursor de dopamina que se transforma em dopamina no cérebro, melhorando os sintomas provocados pela falta de dopamina, mecanismo esse que é responsável pela sintomatologia na doença de Parkinson. O Prolopa, em geral, é um medicamento bem tolerado, mas eventualmente podem ocorrer efeitos indesejáveis, tais como movimentos involuntários, episódios psicóticos, angina, constipação, perda de peso e falta de ar. Você não deve parar de tomar Prolopa de maneira abrupta. A interrupção abrupta pode resultar em um quadro grave e potencialmente fatal, semelhante à síndrome neuroléptica maligna. Você poderá apresentar depressão, pois faz parte do quadro clínico em pacientes que possuem doença de Parkinson e pode também ocorrer em pacientes tratados com Prolopa. Você poderá apresentar também sonolências e episódios de sono de início repentino com uso de levodopa. Esse episódio tem sido relatado durante as atividades diárias, sem sinais de aviso ou percepção. Você deve ser informado sobre esses sintomas pelo seu médico e deve ser aconselhado a ter cautela quando estiver dirigindo ou operando máquinas durante o tratamento com levodopa. Se você já teve sonolência ou um episódio de sono repentino, além disso, seu médico poderá reduzir a dose ou descontinuar o tratamento.